O que faremos nesse Natal? O que faremos nesse Natal? Existe um pedido único, tão único que tal Vida, é lindo partilhar o que se tem Leite, pão, agasalho, se importar com alguém Lindo é fazer o bem, sem olhar a quem Falar de amor pra alguém Uma mesa pra cear, quantos tem? Uma frase pra cantar, quantos tem? Vida, vida, vida É Natal em toda parte, no centro, na favela No asilo, no presídio No quarto triste, no hospital, em toda parte é Natal Seja feliz é Natal, um dia especial Pra sorrir, pra cantar, a vida Seja feliz é Natal, um dia especial Pra sorrir, pra cantar, a vida Seja feliz é Natal, um dia especial Pra sorrir, pra cantar, a vida Seja feliz é Natal, um dia especial Pra sorrir, pra cantar, a vida O que faremos nesse Natal? O que faremos nesse Natal? Existe um pedido único, tal único que tal Vida É lindo partilhar o que se tem Leite, pão, agasalho, se importar com alguém Lindo é fazer o bem, sem olhar a quem Falar de amor pra alguém Uma mesa pra cear, quantos tem? Uma frase pra cantar, quantos tem? Vida, vida, vida É Natal em toda parte, no centro, na favela No asilo, no presídio, no asilo, no presídio Do quarto, distinto, hospital Em toda parte é Natal Seja feliz é Natal, um dia especial Pra sorrir, pra cantar, a vida Seja feliz é Natal Seja feliz é Natal, um dia especial Pra sorrir, pra sorrir, pra cantar, a vida Seja feliz é Natal Seja feliz é Natal Seja feliz é Natal Pra sorrir, pra cantar, a vida O que faremos nesse Natal? O que faremos nesse Natal? Seja feliz é Natal 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 Seja feliz é Natal